Olá, aqui é o Marcelo Germano do EAG Empresa Autogerenciável e o vídeo de hoje eu queria falar pra vocês sobre uma pessoa que eu admiro normalmente nos treinamentos do EAG. Eu uso vídeos dessa pessoa falando, em alguns webinários eu já coloquei alguma citação relativa a essa pessoa. Já li muita coisa sobre ele, mas eu ainda não tinha lido esse livro. Aliás, eu comecei a ler esse livro esse final de semana e tem uma coisa interessante que eu peguei nesse livro. Então, a Bílio, determinado algo ambicioso e polêmico. E aí tem uma prática que a Bílio tem eu não sei se você sabe ou não, mas quando eu comecei minha empresa eu era inquilino da Bílio, porque eu comecei dentro do hipermercado extra o hipermercado extra na via Anchieta. Eu comecei minha empresa lá dentro e por conta de ter começado a empresa lá dentro, eu tive a oportunidade de conhecer todos os diretores que passaram por aquela loja. E aí a gente conversava um pouquinho e eles falavam como funcionava. Então, uma coisa que era tradicional no Abílio Diniz e hoje eu procuro trazer isso para os meus negócios, para as minhas empresas. E que o Abílio Diniz, toda segunda-feira, ele fazia o que se chamava de plenária, a plenária do Pão de Açúcar. E era um negócio muito interessante como acontecia. Eu tenho relatos de diretores que eu conheci, que foram diretores do Pão de Açúcar, que falava da memória incrível que o Abílio Diniz tem. Então, primeiro, deixa eu explicar o que era plenária. Toda segunda-feira, enquanto o Abílio Diniz Diniz esteve no Pão de Açúcar, ele fazia uma plenária. Então, essa plenária era ele, com todos os diretores, eu não sei o número, mas eram diversos diretores, onde ele interpelava cada uma das áreas para saber como foi o resultado que as pessoas tinham atingido o resultado. E o que esses diretores que eu conheci relatavam é que o Abílio Diniz era super exigente, super focado, ele cobrava as coisas de uma maneira muito incisiva e ele tinha uma memória incrível de te perguntar um negócio numa semana, não anotar nada e na outra semana, quando ele te interpelava, ele ia te cobrar aquilo que ele tinha falado. Pensa que na plenária do Abílio tinha mais de 200 diretores e as pessoas até tinham um pouco de medo de ir para a plenária e ser interpelado pelo Abílio. E uma coisa interessante que fala aqui no livro, na página 123, se você quiser ler o livro na página 123, que é muito interessante, é uma pessoa comentando sobre a plenária e ele fala, ó, não tive uma boa impressão na primeira plenária que eu participei, mas depois a minha impressão mudou. E ele fala um negócio bem interessante aqui, ele fala que o Abílio era um cara que tinha um foco incrível, tá? E ele fala uma coisa sobre o foco do Abílio. Então ele fala assim, ó, na plenária ele podia perguntar qualquer coisa, qualquer coisa. Então, por exemplo, uma ação do Walmart que tivesse acontecido na sexta-feira, por exemplo, ele ia perguntar para alguma pessoa, escuta fulano, você viu isso? Como nós reagimos? Qual foi o resultado? Como é que estava a loja do Walmart na sexta, no sábado e no domingo? Como é que estão as nossas lojas? Então ele fazia esse tipo de pergunta, eu já gravei um vídeo para falar para vocês sobre pergunta poderosa, ele fazia esse tipo de pergunta para os diretores da empresa dele e isso fazia com que ele colocasse todo mundo no foco do que precisava ser feito ou não. E é uma prática muito simples que o Abílio adotava na empresa dele e é lógico que a gente está falando de uma empresa que era gigantesca, mas você pode fazer isso na sua empresa, sendo ela do tamanho que for, pequeno ou média, você pode fazer isso. Então o que você pode fazer? Segunda-feira reúne a tua equipe e fala, bom, como foi a semana anterior, o que a gente vai fazer essa semana e você pode fazer perguntas para o seu funcionário, né? Qual o resultado que você entregou semana passada? Qual o resultado que você pretende entregar essa semana? O que nós podemos fazer diferente para aumentar o resultado dessa semana? E você pode criar um hábito, tá? E se você criar o hábito de fazer isso todo dia, assim, toda semana no mesmo dia e eu falo segunda-feira, que é o dia que eu faço, é o dia que o Abílio e o Diniz faziam, mas você pode fazer na sexta, nada impede, tá? Mas se você cria o hábito de fazer isso consistentemente, provavelmente você vai conseguir trazer todo mundo alinhado, todo mundo para o foco. Uma das coisas que eu aprendi é que os seus funcionários vão olhar exatamente para o mesmo lugar que você estiver olhando. E se por acaso você estiver olhando para os resultados e na reunião de segunda-feira você falar sobre o resultado, vai estar todo mundo olhando para isso. E quando as pessoas olham para o que você olha, elas mantêm o foco naquilo. E isso pode, uma ação tão simples, pode aumentar em muito os resultados do seu negócio. Então, que tal você começar... Hoje é segunda-feira, às 16 horas, que é o horário que sobe o nosso vídeo, né? Eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, mas que tal você começar isso a partir de hoje e não deixar para a próxima segunda-feira, começar nessa segunda-feira, né? Pode ser que você consiga resultados incríveis fazendo isso. Eu tenho visto as pessoas que participam dos treinamentos do EAG fazerem isso e conseguir resultados excepcionais com uma simplização como essa. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu vejo você amanhã no próximo vídeo.